Bom, eu estou colocando alongamento de cílio, que pode ser conhecido também como mega hair de cílio, que é colocado fio a fio, com uma colinha importada, que não tem contraindicação nenhuma, para pessoas que têm cílios pequenos, pouco, e ele é colocado um a um. A durabilidade dele pode ser de 15 a 20 e tem pessoas que chegam a durar até 2 meses. A durabilidade dele pode ser de 15 a 20 e tem pessoas que chegam a durar até 2 meses.